Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, bom rapaziada, o que trago hoje, isso aí que vocês viram no título, app para baixar música no seu Android, confiram aí. Rapaziada, já vai deixando o like e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações, vamos lá. Palco MP3, Palco MP3 é um app de divulgação musical, primeiramente rapaziada, baixe o app no app, link na descrição, ele está disponível tanto para Android, iOS e também usando o fone. Então vamos lá, primeiramente abro um aplicativo, vocês podem estar indo naquela lupa aqui em cima ou então aqui, destaques, que vocês quiserem, mas eu vou ir na lupa porque, eu já vou procurar aqui uma música aqui para vocês, tipo, sertanejo, sei lá, pesquisa o que vocês acharam legal. Após pesquisar, vocês vão procurar a música que vocês querem e vocês podem estar ouvindo ela também para tocar. Se for a música que vocês querem, vocês podem estar clicando aqui no download, vai estar fazendo lá o download do vídeo. Fica bem aqui, ó. Vocês cliquem nele e aguardem o download baixar. E o download completo. Bom, rapaziada, vocês vão ver agora que o download terminou mesmo. Vou mostrar para vocês. Vocês vão no seu administrador de arquivo. Abram o seu HD normal, do HD interno do celular. Aí em download. Então, se não tiver em download, você procura o nome da música, que é Infiel Caetano. Infiel Caetano. Vou colocar para vocês assistirem. Bom, rapaziada, esse é o primeiro app. Falco MP3. Façam o download dele no link na descrição. Bom, rapaziada, o segundo app é o Kip Video. Bom, rapaziada, o vídeo se trata de como baixar. Então, não irei explicar o que é. E só vou falar o que ele faz. Vamos lá. Vocês vão entrar no aplicativo de novo. E se vocês quiserem fazer a atualização dele, está aí. Vocês vão na lupa. E pesquisem a música que vocês querem. No meu caso aqui, sete minutos. Vocês podem estar optando também para assistirem o vídeo. Para confirmar se ele é ou não. Eu já fiz o teste, galera. Então, vou fazer o download direto aqui. Vocês clicam aqui nessa... Tem azul aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês. Nesse aqui. Em seguida, galera. Vocês podem escolher como o vídeo... Como se trata de áudio. Então, vocês vão vir aqui em áudio. Vocês podem estar fazendo o download do vídeo também. E vocês podem estar escolhendo o VIP. E o que é mais... O que é mais... Ips e... 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 Menor... É... Menor qualidade. 128 kps. Eu vou escolher o maior... Qualidade. e vocês esperem baixar vocês avançam a notificação aqui a notificação não sei onde é bom rapaz o download já terminou vocês apenas cliquem em download com a opção que vocês querem e o download já vai estar pronto vou mostrar aqui que o download terminou vocês vão ver de arquivo aqui de novo vou em todos os arquivos hd interno e procuro o nome do aplicativo que é Kip Video como vocês podem ver galera o download terminou então vou mostrar pra vocês que é realmente o vídeo que eu criei então galera é isso aí vamos para o próximo vídeo app na verdade bom rapaziada o último vídeo aqui é o field vídeo não o último aplicativo aqui é o field ao entrar vocês decidirão se fazem ou não o download a atualização e já vou logo avisando galera ele possui muita propaganda quando você clica em algum vídeo aguardem o app abrir aí ó a atualização se vocês quiserem aí vocês vão na lupa pesquisar uma música aí que vocês querem de preferência de vocês não sei então vou pesquisar funk e olha aí já tem um anúncio já sei lá e vocês procuram aí o que vocês quiserem no meu caso eu pesquisei funk aqui ofereceu um monte de gente funk de preferência vocês peguem um de vocês o que vocês quiserem e vocês vão estar aqui vendo umas músicas aqui embaixo vocês também podem ouvir a música para ter certeza que ela depois vocês vão nessas três bolinhas ao lado e vai colocar download e aguardem fazer o download eu não lembro onde ele fica mas ele começa a fazer o download ou vocês aí começou aí vocês vão bem aqui ó download funk one não sei se essa aqui música que eu coloquei baixar mais tá aí vocês agora em fazer o download eu só acho que ele não demonstra que está fazendo download mas então vamos lá para o administrador de arquivos mostrar a vocês que fizeram o download então rapaziada eu vou mostrar aqui pra vocês no download que concluiu porque não mostra a notificação que ele está fazendo download mas o download ele é rapidinho então vocês abram seus apps aí procurar administrador de arquivos vá no seu hd interno e vai em download aqui galera vai estar o file do download aqui é a pasta oficial do aplicativo então vocês entram nele procura a música que vocês baixaram eu fiz o meu teste aqui e tem a música que eu gravei que é de 7 minutos Goku vs Vegeta e vs Naruto também e aqui é o Funk Revelation Funk Revelation 1 foi a música que eu procurei então vou tocar aí para vocês ouvirem bom rapaziada eu não conheço a música então não sei se é assim então é isso aí rapaziada que é o bônus aqui de outro modo de como baixar é música através do Youtube vocês entram no Youtube pesquisam a música que vocês querem eu vou pesquisar uma aqui deixa eu ver sei lá qualquer uma vocês escolhem o vídeo que vocês querem promoção que é um desconto pede um MyFood até 50% em vários restaurantes aproveitar MyFood ouçam só o primeiro começo dela quando você para e se questiona toda e qualquer pergunta toda e qualquer resposta só é válida com uma razão você não escolhe beleza aí vocês vão aqui nessa seta aqui tem que compartilhar o link vocês copiam o link saiam do Youtube vão no Google e coloca no URL 10 convert espera em carregar entro no primeiro link vou botar disponibilizando o link aí na descrição aqui galera vocês vão colocar o é vão colar o link que você comprou do Youtube vocês colam e digitem ir coloquem ir aí vai estar fazendo o reconhecimento do link do Youtube aqui essa barrinha azul carregou agora vocês podem baixar aqui do dia que você quiser vídeo música a preferência é de vocês eu vou baixar aqui no modo música que é o primeiro aqui eles vão converter vocês aguardem né uma coisa que a gente tem que ter paciência é cortar os vídeos então a gente vai ter que esperar paciência bom rapaziada o download começou aqui vou mostrar pra vocês se tá fazendo realmente o download da música então rapaziada e vocês aguardem baixar ao terminar eu volto aqui com vocês galera é o seguinte o meu Google bugou aqui ele não sai da notificação de dologia aqui então rapaziada significa que ele bugou só que tipo esse site é confiável e eu baixo pra ele tudo que eu vejo no Youtube que eu quero baixar e o zap vai estar tudo na descrição o site também então rapaziada deixa o like e não se esqueça de inscrever o canal no canal segue lá no Instagram comenta nos comentários se esqueci de algo e assista o tag de nomes no Instagram link na descrição e galera obrigado por tudo aí por quem está ajudando aí e de coração obrigado ajuda mesmo eu vou deixando um vídeo aqui por aqui galera e espero que estejam gostando do conteúdo que estou trazendo pra vocês e me comenta aí no comentário o que acharam do alto se está melhor ou se está ruim e é isso aí galera valeu falou e até o próximo vídeo fui tchau